Errou o travessão, leva a serra! Bem que o Bruno errou de bola. Primeiro do pênalti, segundo do meio de campo, terceiro do outro lado da quadra. E é isso, vamos depilar o Tomás inteiro hoje. Pode começar, velho. Sem olhar. Então vai. Cagão. Mas não decepcione sua trompa. Como é que é? Como é que é? Plateia agora, assistindo ao vivo. Nossa! Ai, agora fodeu. Sai, Tomás! Não, mano, isso não era parte do desafio. Vai arragar meu umbigo. Não vai, não. Dois. Que chuvaca o cabelo. E segue pra parte dois e comenta.